Ah, quando chega às 6 horas da tarde, eu já vou pensando onde é que eu vou fazer o meu happy hour com os amigos. Aí eu sempre procuro um lugar que tenha um atendimento personalizado, que tenha aquele atendimento acolhedor e o melhor, que tenha um preço muito acessível. E por isso eu estou aqui na pizzaria na família Duarte, gente. Olha só esse espaço aqui totalmente diferenciado para você fazer o seu happy hour. Então traga os amigos, traga a família, porque aqui com certeza você vai encontrar uma variedade por completo. Aqui você encontra mais de 40 tipos de pizzas, entre doces e salgadas. Lembrando que a pizza doce, gente, tem uma massa totalmente especial e diferenciada para você. Você também vai encontrar o delivery, além desse espaço maravilhoso no salão, que eu já vou lhe dar o endereço. Aguenta aí. Vamos falar do delivery? Peça agora mesmo a sua pizza aqui da família Duarte pelo 3035-2569 ou 3042-5963. É uma pizza deliciosa, gente. Você vai com certeza adorar. E está aberto todos os dias, das 6 da tarde até meia-noite. Você que quer conhecer aqui o espaço, a família Duarte Pizzaria, fica na Luciano Guidotti 640 no Caxambu, aqui em Piracicaba. Agora, dá licença para mim. Vem trazer um pedacinho de pizza, gente, eu não resisto. Quando eu venho gravar aqui, eu não resisto. Olha que pizza deliciosa. Hum! Venha você também para a família Duarte Pizzaria.